Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças da vida E o mais importante, acreditar em você de novo Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado Chorou muito? Foi limpeza da alma Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia Acreditou que tudo estava perdido? Então era o início da tua melhora Vamos recomeçar? Foi alto, sonha alto Hoje é o dia da faxina mental Joga fora tudo o que te prende ao passado e ao mundinho de coisas tristes Fotos, peças de roupa, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos Jogue tudo fora Mas principalmente, esvazie o seu coração Fique pronto para a vida Não dê força para seus inimigos Escutou? Relaxe e deixe que Deus assuma a linha de frente da sua vida Quando ele toma frente, o coração ganha forças O impossível acontece E o fardo que era pesado se torna leve Respire, inspire e recomece quantas vezes precisar